Olá meninas, olá meninos, vim mostrar um pouquinho pra vocês de como está Minas Gerais, isso aqui é na minha cidade e nas cidades vizinhas. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é a ponte. O rio subiu muito mais que isso, passou dessa ponte e subiu muito mais que isso. Eu vou mostrar algumas fotos. Ontem eu estava muito pra baixo, não tinha condições de nada, eu não tô podendo ajudar porque eu tô com a coluna travada, então eu tô vendo tudo pela internet. Não tem como não se comover, não ficar chateada de ver tudo isso. Eu sei que Deus tá no controle de todas as coisas, mas é muito triste de você ver a sua cidade dessa forma. Pessoas ilhadas, pessoas vendo as suas lojas, seu comércio indo por água abaixo. Gente, isso aqui é uma lojinha de biscoito que não conseguiu, não suportou, né, a força da água e arrebentou e saiu descendo toda, tudo que o moço tinha, ó, desceu por água abaixo, ó. É muito triste, gente. Então, são alguns vídeos que eu consegui salvar. Isso aqui, gente, é uma rua, assim, que... Direção ao centro, então o centro da cidade ficou daí pra pior. A água foi no segundo andar de todo o nosso comércio, ó, vocês podem ver pela beiradinha aqui, ó. Subiu mais que isso, chegou 10 centímetros do segundo andar. Isso aqui tava começando a encher ainda. Na minha cidade tem um caso de morte, mas Minas Gerais, geral, gente, geral, tá aí em destruição total. Eu coloquei alguns vídeos no Facebook, coloquei alguns vídeos no Instagram. É, ônibus descendo água abaixo. Esse carro desceu água abaixo aqui. Ônibus descendo não foi na minha cidade, mas esse carro foi. Isso aqui, ó, é freezer, geladeira do... Que vem, veio nas águas. Isso aqui lá do poço de gasolina, que veio descendo, veio batendo nas coisas. Olha só como que ficou o nosso comércio, gente. Salão de beleza, loja. Olha só. É muito triste ver isso. Olha isso. Olha só que situação. Então, assim, isso aqui da cidade vizinha, as águas foram passando pelas cidades e foram varrendo tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Muito triste ver isso aqui. Não tem como não se emocionar vendo uma situação dessa. Só Deus pra dar força. Porque perderam tudo, tudo. Muitas famílias e o nosso comércio todo. Olha, isso é uma das ruas também que dá acesso ao centro. Assustador, muito triste. Aqui o pós-chuva, né? As pessoas limpando as coisas, né? Lavando pra ver se começa, recomeça. Tentando recomeçar. Olha isso. Olha isso. Olha só. Muito triste, gente. Isso aqui é um calçamento que a enchente lambeu também, arrancou. Prejuízos incontáveis. A F. Prejuízos incontáveis. Mas Deus há de olhar por nós. Isso aqui é uma casa que caiu a parede. Teve lugares que a casa caiu inteira, né? Teve lugar que a enchente arrastou ônibus. Então, é assim, muito triste. Muito triste. Isso aqui é um trailer. Um trailer. Ele desceu pra aquela rua. Isso aqui é o início daquela rua que eu mostrei cheia de água, que eu falei que era direção ao centro. O trailer veio descendo, veio batendo nas coisas. Mas nós tivemos a ajuda do corpo de bombeiros, vários voluntários pra socorrer pessoas grávidas. Tiveram que ser levadas ao hospital rapidamente. Olha, esse carro, se não me engano, foi amarrado. Sim, vocês podem ver uma correntinha amarrada ao pocho. Foi amarrado pra não ser levado pela correnteza. Gente, então isso aqui é um resuminho do que tem acontecido em Minas Gerais e do que aconteceu na minha cidade. E... Oremos por Minas Gerais. Porque... É muita tristeza. Primeiro, as pessoas precisam ser consoladas. E... Ajudadas também, né? Precisando de tudo. Tudo, 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 tudo. Gente, sem palavras. Eu espero que... Vocês... Não tem nem como gostar de um vídeo desse, mas eu deixo esse vídeo aqui só como... Uma... Um resumo do que aconteceu nesses dias na minha cidade. Beijo a todos. Mais tarde tem vídeo de carrinho de compras da Avon no canal. Beijos. Beijos. Obrigado.